E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar, e há cerca de duas semanas a comunidade Pokémon surtou no hype com o anúncio do retorno de Red e Blue, a série principal de jogos da franquia. Em uma nova área de Alola, chamada Battle Tree, poderemos enfrentar ambos e muitos outros clássicos treinadores numa verdadeira explosão de nostalgia. Mas, como eu percebo que há muitos jovens fãs de Pokémon, e a cada nova geração a comunidade cresce, resolvi fazer um vídeo falando um pouco da trajetória desses dois ícones, pra quem conhece a história poder relembrar, e pra quem não conhece, entender o motivo de todo esse fanatismo. Então, vamos começar do início. Afinal, quem são Red e Blue? Eles são, respectivamente, o protagonista e seu rival das primeiras versões da história de Pokémon, que aliás, tem o mesmo nome. Mas, pera lá, Gengar, eu sei que os primeiros jogos lançados foram Red e Green, lá no Japão, não Red e Blue. Exatamente, fantasma. Muito bem. E é por isso que no Japão o personagem Blue se chama Green, o que explica a roupa verde dele. Só que, como no ocidente as primeiras versões foram Red e Blue, decidiram mudar o nome do personagem também. Eu sei que é estranho, mas pode confiar. Blue e Green são a mesma pessoa, e cuidado pra não confundir com uma das personagens principais do mangá Adventures, que se chama Blue no Japão, ou Green no ocidente. Essa é uma menina. Percebeu que inverteu também, né? Uma baita confusão, mas é bem fácil de gravar. De acordo com o manual de Pokémon Red na maior parte do planeta, Red, o personagem, é um garoto de 11 anos, com exceção da Europa que o colocou com 10 anos. O que é bem curioso, pois sua contraparte no anime, Ash Ketchum, tem 10 anos. Já Blue é o neto do Professor Carvalho, tem a mesma idade de Red, ou seja, 11 na maioria dos países, e sua contraparte no anime, obviamente, é Gary, rival de Ash. Ambos eram vizinhos e amigos quando mais jovens, até que Blue começou a ver Red como rival. E isso fica claro na hora de escolher seu Pokémon inicial. Blue sempre escolherá em função da sua escolha, pegando o monstrinho que leva vantagem contra o de Red. Exceção feita à versão Yellow, onde Blue praticamente rouba o Eevee que seria seu, deixando Pikachu para Red. Ao longo da jornada por canto, ambos se enfrentam inúmeras vezes. Em um desses encontros, na Torre de Lavender, surgiu uma das teorias mais famosas de Pokémon, que Red teria matado o Raticate de Blue. Mas isso é muito mais lenda do que verdade. A única coisa que de fato acontece é que o time de Blue, em relação ao da batalha anterior do navio SSN, não tem mais o Raticate. E como a Torre de Lavender é um cemitério Pokémon, muita gente especulou que ele estava visitando seu companheiro. Mas o mais provável é que Raticate não estivesse num túmulo, e sim armazenado em uma box ou entregue ao Professor Cavalho pelo próprio Blue, que era vidrado em capturar novos e poderosos Pokémon. Mas a principal batalha dos amigos e rivais é em Índigo Platô. No comando de Red, enfrentamos e derrotamos Lorelei, Bruno, Agatha e Lance, a clássica Elite Forra de Canto. E então, duelamos com o campeão, justamente Blue. A equipe que ele monta, tanto nas versões Red, Blue, quanto em FireRed e LeafGreen, varia dependendo do inicial que você escolheu. Resumindo, ele sempre terá Pidgeot, Alakazam e Raidon, mais um starter no estágio final, e dois entre três, Gerados, Exegutor e Arcanine, de modo que eles não repitam o tipo primário do inicial. Um adendo é que nos remakes temos a chance de uma revanche com Blue, após ele viajar a pedido de Carvalho até a Isevi Island. Nisso, ele troca Pidgeot por Heracross e Raidon por Tairanitar. Vale lembrar que Heracross é um Pokémon de Ash no anime. Já na versão Yellow, o time de Blue também varia, inclusive a evolução final do Eevee, como podem ver na sua tela. Essa batalha foi retratada de forma brilhante no Origins, no qual o time do Red foi Scyther, Persian, Lapras, Jotun, Charizard e Dodrio. Enquanto o de Blue foi Pidgeot, Alakazam, Raidon, Arcanine, Exegutor e Blastoise. O mesmíssimo dos jogos, caso você comece com Charmander e ele, consequentemente, com Skoro. Já no Manga Adventures, sem dúvidas o principal de Pokémon, os times são bem diferentes. Nele, Red de fato tem um Pikachu, além de Polirath, Venosaurs, Norlax, Gera, do Zerodact, Fearow, Butterfree e alguns outros. Já Blue tem Scyther, Charizard, Golduck, Pidgeot, Nine Tails, Raidon, Alakazam, Arcanine... Enfim, dá pra perceber que variam bastante os Pokémons entre eles, né? Em uma mídia, Red tem um Pokémon, que acaba sendo de Blue em outro. Na segunda geração, apesar de ter se tornado campeão de canto, Red decide seguir treinando longe de Índigo Plateau. Em sua jornada, chega até as cavernas do Monte Silver, onde se isola completamente, inclusive de sua mãe, se tornando uma pessoa bem introspectiva. E é quando surge sua clássica frase, se é que podemos chamá-la assim, uma série de reticências que inclusive vimos nos trailers de Sam e Moon. Na época Batalha do Monte Silver, que fecha as versões Gold, Silver e Cristal, o time de Red também se tornou um clássico. Pikachu, Aspion, Snorlax, Venosaurs, Charizard e Blastoise. Nos remakes HeartGold e SoulSilver, ele apenas troca Aspion por Lapras. Enquanto isso, Blue retorna a Palette e assume a liderança do ginásio de Viridian, abandonado por Giovanni após sua derrocada. Apesar de agora ser um Jean Leader, Blue não usa um monotype como todos os demais pra defender o seu ginásio. Ao invés disso, ele tem uma equipe formada por Exegutor Arcanine, Raidon, Gerardo Alakazam e Pidgeot. Curiosamente, nada de Eevee ou Starter. Nos remakes da segunda geração, também é possível reenfrentá-lo, mas ele apenas evoluiu seu Raidon pra Hyperior, um novo Pokémon criado bem depois de Jotô. E é também em Jotô, só que no anime, que Red e Blue se enfrentam na Liga Pokémon. Na verdade, suas contrapartes na animação. Ash vence a batalha usando Tauros, Heracross, Mucky, Bailiff, Snorlax e Charizard. Gary levou para a partida Needle Queen, Magmar Blastoise, Arcanine, Seasor e Golem. Novamente, equipes bem diferentes das dos jogos. Na quinta geração, após os remakes das duas primeiras nas gerações 3 e 4, Red e Blue retornam no Champions Tournament, competição que acontece no Pokémon World Tournament. Red repete a equipe de HeartGold e SoulSilver, enquanto Blue volta a ter um Alakazam e usa pela primeira vez um Aerodactyl, que substitui em Hyperior e Pidgeot. Agora, em 2016, eles retornam na geração 7 em Pokémon Sunnymoon como desafiantes na Battle 3. E aparentemente, os times dos dois já foram vazados também. Alerta de spoiler, infelizmente ou infelizmente, as duas equipes serão mantidas em relação à quinta geração. Logicamente que ambos os personagens aparecem em diversas outras mídias da franquia Pokémon. Mas nesse vídeo, quis focar na história deles principalmente nos jogos e também nas primeiras gerações do mangá e do anime. Por entender que muito da tradição e nostalgia que envolvem Red e Blue, vem justamente daí. Fiquem à vontade pra comentar aí embaixo outras curiosidades sobre eles que eu esqueci de falar. E não esqueça também de se inscrever no canal, clicando no avatar do Gengar que tá na sua tela, assim como ativar o sininho aí embaixo pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Agora, se já é um fantasma fiel, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, principalmente nos grupos de WhatsApp. É bem fácil e rápido, basta clicar na seta no player do YouTube aí no seu celular. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.